Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff visita daqui a pouco trechos em obras da Ferrovia Norte-Sul em Goiás. Estão previstas duas paradas, uma em Anápolis, outra em Goianira. Em Anápolis está o repórter Adilson Mostelari, que conversa agora ao vivo com a gente e traz as informações. Bom dia, Adilson. Bom dia, Renata. Aqui em Anápolis, Goiás, a presidenta Dilma Rousseff vai visitar parte das obras da Ferrovia Norte-Sul de um trecho de 1.536 quilômetros, que vai cortar os estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Tocantins, ligando as cidades de Estrela do Oeste, no interior de São Paulo, a Palmas, a capital de Tocantins. Até julho deste ano, está prevista a conclusão do trecho Sul nº 1, de Palmas a Anápolis, onde nós estamos aqui em Goiás. Só esse percurso é de 855 quilômetros. Já o trecho de Anápolis a Estrela do Oeste, em São Paulo, deve ficar pronto até julho de 2014. Os investimentos da obra, de 2007 a 2010, foram de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Lembrando que essas são obras do PAC-2. A chegada da presidenta Dilma aqui está prevista para, daqui a pouco, por volta de 10 horas da manhã, no quilômetro 30 do ramal Ouro Verde, em Anápolis. E de lá, ela vai se deslocar até aqui, de trem. Uma composição que vai parar exatamente naquela escadaria, que é onde ela vai desembarcar e descer, para visitar como estão as obras neste trecho. E é aqui que fica também o túnel 2, o túnel 2, que está em fase final de construção. Na entrada do túnel, a presidenta Dilma vai fazer uma foto com os operários que estão trabalhando nesta obra. Depois, ela também vai receber explicações dos engenheiros sobre o andamento das construções. E terminada a visita por aqui, a presidenta Dilma faz um sobrevoo de helicóptero pela região e segue direto para o município de Goianira, a mais ou menos 80 quilômetros aqui de Anápolis, onde vai visitar a continuação dessas obras da Ferrovia Norte-Sul. São essas as informações de momento. Daqui a pouco, nós podemos retornar com mais detalhes sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff aqui a Goiás. Renata. Obrigada, Dilson. Então, vamos aguardar que a qualquer momento podemos voltar direto com a Dilson lá de Anápolis, trazendo as informações da visita da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto